Bela Cidade Lindo presépio Filho de Deus Menino Bela Cidade Bela Cidade Lindo presépio Filho de Deus Menino Põe a sua mão nessa represa Ai, ai, ai Que o homem palível é sempre palível Ai, ai, ai E a gente que nunca tem nada a ver Ei, ei, vive pagando sem merecer Ei, ei, ei A gente que nunca tem nada a ver A ver Vive pagando sem merecer Bela Cidade Lindo presépio Filho de Deus Menino Bela Cidade Bela Cidade Lindo presépio Filho de Deus Menino Põe a sua mão nessa represa Ai, ai, ai Que o homem palível é sempre palível Ai, ai, ai E a gente que nunca tem nada a ver Ei, ei, vive pagando sem merecer Ei, ei, ei A gente que nunca tem nada a ver Ai, ei, vive pagando sem merecer E a gente que nunca tem nada a ver